Música Vai ver agora no seu jornal Dilma clica para mudar a cor do Facebook e infecta os computadores de Brasília Mulher poderá adicionar amante no Facebook se o marido perceber O ator Wagner Moura faz funcionário de supermercado correr ao pedir um saco e uma vassoura Tudo isso e muito mais você vai ver agora no nosso jornal Obrigado Olá A presidenta Dilma clicou em um spam onde indicava que ia mudar a cor do seu Facebook E terminou infectando todos os computadores de Brasília O Facebook é azul e não existe recurso para mudar o seu layout e nem as cores do site Mas a presidenta Dilma na esperança de deixar o seu Facebook com a cor vermelha Que é a cor do PT Resolveu clicar Isso infectando todos os computadores daquela instituição A gente vai com o repórter na hora O nosso amigo João Dias Que está ao vivo lá em Brasília A gente vai falar com o funcionário daquela casa Para explicar como tudo aconteceu e como ele teve o seu computador também infectado Vamos ao vivo Olá Olá João Dias Olá Renato Farias Estamos aqui diretamente da presidência de Brasília Onde iremos entrevistar uma funcionária aqui da presidência Onde teve o seu computador infectado Pelo vírus Como isso aconteceu? Eu estava acessando meu Facebook De repente apareceu um spam E eu vi que era da minha querida presidenta E aí eu cliquei E meu computador ficou todo infectado De Brasília João Dias Para o JRF Obrigado João Dias Está aí Você viu A funcionária teve o seu computador infectado Acontece A presidência queria a cor vermelha Que é a cor do PT Infelizmente não deu certo Tem que ter cuidado Não quer clicar Também tem aqui na nossa reportagem Mulher poderá adicionar amante no Facebook Sem que o marido perceba Veja só como funciona Um novo recurso do Facebook Estará disponível Inicialmente só para mulheres A partir do mês de abril A mulher casada Poderá adicionar no grupo De relacionamento Os amantes que estiver interessados Sem que o marido perceba Fique sabendo Os estatutos de relacionamento Que não seja marido Ficará invisível Somente para os hábitos Amigos Selecionados Por elas E também Para o amante O marido Não enxergará nada Voltamos com seu JRF O jornal que nunca mentiu E nunca voltará a mentir de novo Mano do Menezes Também recusa-se Fazer o teste do bafômetro Após treino da seleção Está justificado O desastre que anda A seleção brasileira Nos últimos anos O técnico Mano Menezes Está recusando a fazer O teste do bafômetro Antes de escalar O treino dos jogadores A CBF disse que não pode Obrigar Mano a fazer O bafômetro Antes dos treinos O jogo Jogo ou da escalada do time Mano Mano teve que Não Fazer Errei tudo aqui Eu vou começar bem aqui Mano tem que levar Mano tem levado Mano tem levado Humor Aos brasileiros Fazendo stand-up Comédia Durante a coletiva De imprensa Dizendo que a seleção Vai ficar Vai ficar pronta Para a copa do mundo Olha só A CBF Diz que avalia A possibilidade De retirar pontos Da carteira De trabalho De Mano Menezes Cada vez que ele Se recusar A soprar o bafômetro Antes de treinar E escalar Os jogadores Da seleção brasileira Veja só Como é que é a coisa Ele não quer fazer O teste do bafômetro E aí Faz aquelas escaladas Meio assim Daquele jeito Aí Sai o jogador No interior do Piauí Foi encontrado Dois vizinhos Brigando por causa De um boi Que um Acusado De matar O boi Do vizinho Renato Farias Me diga uma coisa Como é que é essa história De matar O boi Do vizinho É interessante mesmo Como é que Ele pegou O boi Do vizinho Como é que Ele matou O vizinho É isso Não sei Segundo os reportagens Bora ver isso aí Na nossa Vamos Nós vamos Com o João Dias Que trouxe a matéria Pra gente Você João Olá Renato Farias Estamos aqui Para filmar Mais uma briga De vizinho Envolvendo um boi Olá Como isso aconteceu Do seu vizinho Ter comido Do seu boi Eu não sei não Esse fuleraje Não tem condição De comprar Um sequer Um pego Pra esposa dele Matou meu boi Comeu meu boi Tá aí meu boi É morto aí E agora que eu gastei Três mil de reais Agora isso Meu boi Safado Desse É um safado E por que Ele fez isso Com o seu boi Eu não sei Porque ele é outro boi Também Queria comer meu boi Esse otário O que é que você É porque o boi Daquele corno Entrou no meu cercado Foi o que Comeu meus pés de mim Filho feijão Foi o jeito Eu matava o boi Boi é tu Boi é tu Boi é tu Seu otário Que mandou tu comer meu boi Seu otário Seu mané Coragem Seu mané Que mandou tu Que mandou tu Cargando o boi Os peguadinhos Estão brigando Que vocês dois são boi Como é que é Aí rapaz Obrigado Caralho Porra É Corta Que mandou-se A CIDADE NO BRASIL